Música Pela primeira vez os Jogos Olímpicos são realizados na América do Sul. O Mundo Novo é o slogan oficial do Rio 2016. O tema desta edição é inspirado no poder transformador do esporte. Construir um mundo novo. Com novos olhares, novos exemplos, novos heróis. Fazer novos amigos. Inventar novas famílias. Quebrar barreiras. Respeitar o outro. O diferente. O diverso. Celebrar o novo. Promover encontros, misturas, união. A paz pode estar a um passo. Logo ali. Surpreender com novos gestos. Inaugurar novas atitudes. Basta ter vontade de mudar. Porque a vida é movimento. É paixão. É transformação. Juntos, transformamos o mundo. E essa vitória será de todos nós. Rio 2016. Um mundo novo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto